O que é isso? 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 é o 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 Tinta Tinta Aja Tinta Sa Ho Ba Tinta Ba Ha S Mulai Ba Ho Ha Ba Ho Ha Ba Ha Sada 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 Kita Miroji Bismillah Irohman Mearyah o 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 Min-ju-i-u-wa-a-manahum-min-ho Min-min-min-ho Raskah, agora nós estamos fazendo surat Kurois Artes que? Suku Kurois Há quantos? 4 4 Agora nós estamos fazendo surat 1 até 4 Coba, agora nós estamos fazendo surat 1 Di Muraja Bismillahirrohmanirrohim Li-i-i-la Li-i-i-la Bukan Li-i-i-la Li-i-i-la Fiku Kurois Li-i-i-i-la Fiku Kurois Li-i-i-la Fiku Kurois Alhamdulillah 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 Syah sekarang kita sudah menghafalkan surat apa sayang? Supat kurai Artinya Suku kurai Ada berapa ayat nak? Tiga ayat Tiga ayat Kemarin kita sudah hafalkan Ayat satu sampai Eh tiga ayat Empat Empat Kenapa umpat ayat Kemarin kita sudah hafalkan Ayat satu sampai Empat Berarti kita sudah hafalkan semua Waktunya merojek ayat Bismillahirrahmanirrahim Pintar 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 Ini sekarang kita sedang menghafalkan surat Kurois Artinya Suku Kurois Apa artinya ini? Suku Kurois Ada Kemarin kita sudah hafalin Sekarang Kita berarti sudah hafal semua Mau raja aja Barang-barang Barang-barang Bismillahirrahmanirrahim Li'ila Fikurois Suaranya I'ila Fihim Iya ini I'ila Suaranya I'ila I'ila B'I'ila Sekarang kita sedang menghafalkan surat Kurois Artinya Suku Suku Kurois Ada berapa ayat? Empat ayat Berapa ayat? Empat Semarang kita sudah hafalkan ayat 1 sampai 4 Berarti kita sudah hafal semua Kita berarti sudah hafal semua Kita berarti sudah hafal semua Kita berarti sudah hafal semua Bismillahirrahmanirrahim Li'ila Fikurois I'ila Fihim Rih Latashita Iwas Soif Falyak Budur Abah Azal Bayit Allah Ziyata Amahum Yang Juh Yuh Waha Manahum Min Ho Lagi Aku langs Obrigado.